E aí, rapaziadinha do canal, beleza? Tamo aqui, piazada, ancoradinha aqui no posto aqui Já tô com uns três dias aqui E... Esperando aí, ó, que se alguma coisa que compensa, não é carrega Do contrário, vamos ficar aqui ancorado Tadinha aqui, chovendo todo dia Hoje de manhã cedo, porra, pensa numa chuvinha que amanheceu hoje Que eu dormi até enjoar Sabe aquela chuvinha, cê escuta só o barulho da chuva Batendo no teto do caminhão, cê olha pra fora Chuva, tudo, cê tá até suando o parabrisa do caminhão E tá dormindo, bem sossegado De noite tá meio ruim pra dormir Tô com a pressura de acordar três, quatro horas da manhã E não dorme mais, aí quando é cinco, seis horas dá sono Temos aí no posto Tavo dentro da minha caixa de cozinha ali Vou agilizar ali pra me trocar essa caixa de cozinha Não dá pra tá comendo em restaurante, não Cê tá doido Aí todo dia é setenta, oitenta contas, todo dia Aí o cara não aguenta não Aí o cara não aguenta não, cê tá doido Agora eu vou, tá com tempo de chuva, acho que vai chover de novo Vou dar um tempo ali Ajeitei ali com a menina pra lavar uma roupa pra mim Que as minhas roupas limpas, acabou tudo Aí se não chover Meio esquisito o tempo Se não chover agora até lá pra uma hora da tarde mais ou menos Eu vou pegar o mototaxi, eu vou descer ali no centro ali Da cidade, pra ver se eu corto meu cabelo E ver se eu Se eu compro uns negócios lá E vou pegar também, daí se não chover Eu vou pegar um Uma água ali no poço Vou lavar essas rodas desse caminhão Tirar essa terra mais feia aqui Passar o tempo Deixa um jeito de passar o tempo aí Os fretinhos que eu tava vendo aí não virou nada Falei pra vocês no vídeo passado Esses fretes não compensam carregar Fretes de reciclado, só reciclado, reciclado Você carregar um reciclado daqui Pra o Paraná Pra ter que inteirar 200, 300, 500 Quando o bolso não adianta É melhor a gente ficar aqui esperando Bora ficar esperando Tem uma van aí O colega meu falou pra mim que talvez Dê certo pra carregar ali em Cuiabá Pra me tirar a despesa do óleo diesel Eu subo pra Londrina Aí lá eu tento começar de novo Outra viajinha Aqui no Mato Grosso é só O fret deu bom pra cá Não posso reclamar não Dá pra ficar de boa Mas aqui é muito ruim Só tem negócio de reciclado Só peso, peso E se fosse peso, mas pagasse Mas o preço que eles pagam Aí não paga nem o óleo diesel Né? Olha a situação de terra Esse com o carro Eu tava andando ali de longe ali Até que não tá tão sujo Aquela caixa que tá feia ali, gente Essa caixa caiu, o sigilo O dia que pegou fogo Caiu essa caixa Aí eu fui amarrando, amarrando, amarrando E tem umas coisas ali dentro ali Mas agora eu tava falando com o Pia Ali com o Marcio Se inscreve no canal aí É de Curitiba Ele faz muito essa região do Mato Grosso Diz que ali em Cuiabá Tem um cara ali que mexe com as cozinhas usadas ali Cozinha barata 300, 400 contas ali Vou ver se eu ponho uma cozinha A água que eu subi Põe uma cozinha Tem meu fogão Tem umas coisinhas aqui As panelas As coisas que eu tinha Ficou tudo meio perdido aí Mas a gente compra outra É barato Uma, duas panelinhas Já agiliza Ó, pegou chuva aí Daí espirra barra no pneu Pegou O pneu nem tá tão sujo em si Vai passar uma água Nesses pneus Nessas rodas aí Passar um breitinho Passar o tempo Na verdade, né? Passar o tempo Porque, porra, tá parado Em quadro de costas É osso Tinha cada faixa refletiva nova Aí, ó Ó, ajeitadinho Ó, isso aqui, ó A diferença que dá Eu tenho que trocar essa travessa Aqui atrás Aqui Mas não sei se eu vou mexer com isso Não, também Talvez até pare daqui a uns dias Esse aqui é pretinho Que eu passei aqui, ó Pretinho que eu tenho ali, ó Passei aqui Ó, qual a diferença Eu vou ver se eu passo Essa traseira inteira aqui, ó Pra dar um Retroca isso, mas Fica mais apresentável É Uma lavada nessas rodas Passar um breitinho Nesse pneu Ele não tá tão sujo Já dá uma cara diferente Ih, fora Agora eu vou ali Entrar pra dentro do caminhão Vou editar esse vídeo Entendeu? Vou postar Bem tranquilo Tô toda hora olhando aqui Nos fretes Ver se é uma coisinha Que compensa O que vai compensar mesmo Que eu imagino É um complemento Pegar um complemento Pra subir Aí é o apartamento Tá desse jeito Tudo meio largado, ó Guarda-roupa lá Ah, é Eu vou subir ali Dizem que Cuiabá Também é barato Num posto, né Dessas coisas Eu vou Ver se o cara faz O chinil aqui Em cima do painel Pra mim Fazer um chinil Em cima do painel Faz tempo Eu tava querendo fazer já Vou fazer o chinil Em cima do painel E vou ver se eu faço Um maleiro Eu queria fazer dois Eu queria fazer um maleiro Lá naquele canto lá Outro maleiro Nesse canto aqui Com esquema Pra colocar a televisão De volta ali E lá no chão Do outro lado Eu já tava planejando Eu vou comprar uma geladeira Pra mim Comprar uma geladeira Que é minha lixeira Vou jogando as coisas daí, ó Lixo de ontem à noite Ó, câmera de ar Pra não largar ali em cima Pra os caras não levar Mas vou arrumar isso daqui A pouco também Vou organizar essas coisas E fazer um maleiro ali, ó Entendeu? Eu queria fazer um maleiro ali Com a porta pra cá Pra cima da cama Entendeu? Fazer um outro aqui Nesse canto Com a porta Pro lado da minha cabeça Aqui pra frente Um maleiro pequeno, sabe? Um maleiro pequeno O tamanho é mais ou menos Da metade Uma bolsa daquela ali Tipo um maleiro Da metade daquela bolsa Pra lá E o outro pra cá Quero tirar isso aqui Já me rendeu muita conversa Já esse negócio aqui Ah, o dia que eu lembro Que eu cortei O dia que eu cortei Esse negócio O dia que eu cortei Foi um algodãozinho Que tem uma coisa de fé aqui, ó Rapaz O dia que eu cortei Isso aqui Deu conversa Rapaz O céu parece Numa noite tensa É coisa de lembrar E dar risada Aí eu vou Ver esse maleirinho E apanhar a cortina Que eu tenho aqui, ó Tem essa Minha cortina tá inteira Aqui solta Depois que eu cortei Ela ficou Ela ficou solta aqui, ó Certo? Ficou jogada aqui Aí eu vou apanhar o trilho daqui Passar pela frente aqui Que eu tenho as duas A outra tá ali guardada Aí eu apanhar as duas Cortina pra fechar na frente Vou ver se eu faço isso Essa semana Beleza? Ainda mais é isso aí, Piazada É assim que tá O apartamento hoje Tudo bagunçado Tudo jogado Mas vai parte